E aí galera do canal, tranquilos? Mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez galera, bora aí fazer um react, beleza? A coisa que eu não tô muito acostumado, mas vamos tentar aí dos teasers do PoE2, galera. Pô, muito maneiro. Vamos ver o que acontece, né? Eu não vi tudo, tá? Eu vi só o comecinho desse aqui, o outro eu não vi nada ainda, tem dois teasers, né? O outro eu não vi nada ainda. Então vamos ver o que vai acontecer com esse trem. Esse é doideira demais, né? O que que ele fala? Se a Tziri pudesse ver isso agora, ela estaria desgostosa, né? Estaria algo parecido. Dá pra ver muita skill diferente. Maneiro demais. O sangue jorrando no chão, coisa linda. Os bichos se pedaçando. Vai ver o sangue no chão. Pena que não despedaça mesmo os bichos, né? Não fica um pedaço desse pra tu que é lá. Mas bem maneiro. Que aí só cortou a garganta só. Que coisa feia. Porra, tá batendo na barriga ainda. Mas não é possível que a escorta não mora dessa. Caraca. Essa logo aí tá mais assustadora do que o clipe, galera. Como é que faz? Que medo. Vamos lá. Vamos ver o outro. Esse aqui realmente eu não vi. Beleza? Tá passando, passeando. Só de boa. Maguinha. Maguinha de lei, né? Ei você, o que tá acontecendo? Ué, só uma coisinha boba. Tá passando mal ali na frente da casa. Muita conduíte. Aquele raiozinho de leve. Tá bem maneiro o gráfico, hein, galera? Dá pra ver detalhe também das caveiras aqui, ó. Das caveiras aqui, ó. Nessas estátuas, né? Nesses totens. Muito maneiro os detalhezinhos. No chão tem um... O que que é isso aqui? Nem sei. Ah, é um demônio assim, ó. Parece. Parece um demônio aqui. A cabeça dele. Bem maneiro. Eita. Sumou até meteoro ali. Meteoro de raio. Oh! O que que é isso? Eu achei bem bacana, galera. Só que eu não sei se vai ser isso. Caraca. Eu não sei se vai ser isso. Que também que eles estão usando muitas skills. Eu não sei se é só pro vídeo. Ou se vai ser uma mecânica nova. Que eles vão colocar. Tipo, você poder usar mais skills, sabe? Isso vai ser ruim pra alguns. Porque tem gente que gosta mais do... Do Wreck and Slash mesmo, né? De você sair varrendo o mapa. Usando uma skill só. Ou nenhuma, né? Que às vezes é a proca... Sem você precisar apertar. Mas eu gosto bastante desse tipo de gameplay. Que você ir apertando vários skills. Igual é o Lost Ark. Igual é o PW. Esse tipo de jogo, né? Que tem muitas skills. Pra usar. E cortar de novo. Meu Deus do céu. Pra que que corta, velho? Será que vai ter um bicho do Endgame aí? Nesse logo aí? Parece que tá aprisionando, né? Um monstro. Na logo do Poi. Desculpa, mas é 28 de julho. Tá próximo, hein, galera? Tá próximo. Tente descobrir mais sobre esse jogo. Vai ser na Exile.com, né? Então, vai vir mais notícia aí pra gente. Por enquanto, são só esses dois teasers. E tá bem bacana, galera. O gráfico do jogo tá muito envolvente e tal. Eu só espero que eles mudem algumas coisas, né? Que acaba deixando o jogo... Um jogo de um mês só, entendeu? Porque os outros dois meses... Eu fico meio que naquela... Naquela monotonia, né? Fazendo as mesmas coisas e tal. Então, eu espero que eles criem mais conteúdo do Endgame. Não que o Poi não tenha, né? Mas... Mas lutas aprimoradas contra os Boss, entendeu? Não igual ao Lost Ark. Mas algo parecido. Os Boss fazerem coisas diferentes e tal. Dependendo de como... Do dia, por exemplo, você enfrenta ele. Seria uma parada legal. E por aí vai. São muitas ideias. Mas... O que a gente tem que torcer mesmo é pra não ter mais labirinto. Né? É o que a gente tem que torcer mesmo. O resto tá de bom. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Tamo junto.